Olá pessoal, vou mostrar um pouco desse hibisco para vocês. Espero que vocês gostem, se gostarem, compartilhem, dê um like e se inscrevam no meu canal. Eu gosto muito desse hibisco, esse é o hibisco vermelho, é o hibisco simples, é um arbusto muito florífero, essa borboletinha amarela vem visitá-la praticamente o dia todo nela, todo dia. Esse arbusto é uma planta que dá flor praticamente o ano inteiro, os beija-flores também gostam dele, de vez em quando aparecem os beija-flores, mas aqui mesmo o que faz a festa é essa borboletinha amarela. E o engraçado é que essa borboletinha amarela, ela só vem nesse hibisco vermelho dobrado. Eu tenho outros também, eu tenho o hibisco vermelho dobrado, mas ela só vem nesse simplesinho. É uma planta que para quem gosta de flores dá para fazer cerca-vivas, né? Uma planta muito florífera mesmo, muito bonita. E você pode podar, o meu é podado como um arbusto, eu vou podando ele, ele fica mais arbusto, mais grande, porque ele ocupa espaço e o meu corredor aqui é pequeno. Mas é uma planta muito bonita mesmo. As flores delas são simples e duram somente um dia. E dá um charme no jardim para quem gosta de planta. É uma planta rústica, não é exigente com a terra, qualquer terra que você plantar vai. Não é uma planta que você precisa estar molhando muito, a não ser que esteja no vaso, você tem que controlar. Mas depende do ambiente do chão que ela estiver, até as chuvas mesmo, com as águas, quando chove já molha. É que aqui em casa quando eu molho, eu molho tudo, né? Mas é uma planta que não é exigente. E dá para plantar no vaso, só que aí você tem que estar podando para não crescer muito. E como vocês verem aqui, a borboleta fica praticamente o dia todo em cima dela. Muito charmoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom pessoal? Aqui do lado tem a boleteira, tudo misturado, eu gosto assim. Tem as sete léguas, aqui é um, embaixo é um corredor. Mas o charme mesmo é desse hibisco que flora em todo dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pessoal, abraço a todos e fiquem com Deus. Esse hibisco que está crescendo fica na frente da minha janela, para vocês verem que bonito que ele fica aqui. Então eu estou sentada aqui, ou eu estou em pé às vezes aqui em casa, eu consigo ver a borboleta aqui. No hibisco. Muito bonito mesmo. Eu gosto de plantas floríferas. Olha que coisinha mais linda. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Minhas plantas são simples, mas eu mostro porque tem gente que gosta de ver plantas, ver flores. Muito bom mesmo. Lá atrás tem um do branco. E por hoje é só, pessoal. Tchau.